Tem outro personagem, que aí eu não sei se você era amigo, mas é um personagem que todo mundo tem uma história pra contar, e você como setorista do Vasco deve ter histórias maravilhosas com ele. Você já me contou que pra dar entrevistas coletivas demorava, mas doutor Eurico Miranda sempre tinha uma boa resposta pra você, né André Marques? Tinha, cara, pô. Deixa eu te falar, em 2007 eu era setorista pela Rádio Brasil, era a época do milésimo gol do Romário, tudo era pautado no milésimo gol do Romário, não existia, o Vasco não brigava por título, no Campeonato Carioca chegou a brigar, mas foi eliminado, e no Campeonato Brasileiro não tinha a menor condição, o time era limitado tecnicamente, né? Era um time que contava muito com os gols do André Dias, o Wagner Diniz sofrendo pênalti pela direita, rolava direto. André Dias normalmente beijava a canilheira. Isso. Outro cara, gente boníssima que eu não vejo há muito tempo também, nossa, cara, muito legal. É, mas... Era um time muito limitado. E eu ainda tava... E aí tem até a história do meu último trabalho pra faculdade, né? Minha monografia, que era um programa de rádio, eu resolvi fazer um programa de rádio sobre o milésimo gol do Romário, que eu tava no dia a dia do Vasco, né? Então, e assim, era um momento de cobertura, cara, que... Pensa só, você é livre... Sabe aquele setor que a gente fica ali na beira do vestiário, ali perto do estúdio da Vasco TV? A imprensa ficava ali, solta. Os caras saiam do vestiário e você, às vezes, e os jogadores mais, entre aspas, entre aspas, não os melhores, não iam pra coletiva. Eles conversavam com a gente ali atrás no estacionamento. Então, o Romário era ali, o Edmundo, quando jogava no Vasco, era ali. E raramente era coletiva na sala de imprensa, raramente era. Então, assim, com o Eurico, eu precisava do depoimento do Eurico pra fechar minha monografia sobre o milésimo gol do Romário, porque ele era o autor da história do milésimo gol do Romário. Quem criou isso não foi o Romário, foi o Eurico. A verdade é essa, o Eurico é o cara que cria a ideia do Romário fazer o milésimo gol. Não foi o Romário que chegou e falou, vou fazer mil gols. Com certeza foi o Eurico conversando com ele e cria a história, tanto que o Vasco faz de tudo pro Romário fazer o milésimo gol. O título do Vasco era o milésimo gol do Romário aquele ano. E não digo nem que tá errado. Não tinha como fazer melhor. E, assim, é um feito muito marcante pro futebol. A TV Globo interrompe lá o Domingão do Faustão pra botar o gol ao vivo, a narração do gol ao vivo do Romário. Então, é um feito muito importante. E aí, eu chego pro Eurico e falo, dentro do campo, Vasco e esporte, esse milésimo gol, eu cheguei pra ele e falei, presidente, o programa na Rádio Brasil era meio-dia e meia. Meio-dia. No dia seguinte, meio-dia é uma e meia. Esse jogo foi domingo. Eu cheguei pra ele e falei, Eurico, posso te entrevistar amanhã? Ele escutava o programa, porque o Eurico escutava tudo. E quando ele não escutava, o Garofalo, o assessor de imprensa do Vasco, escutava, ele sabia de tudo. O Eurico sabia de tudo. Ele sabia o nome de todos os setoristas. Ele sabia a hora do programa, ele sabia de tudo. O Eurico acompanhava tudo, cara. O Eurico, nesse sentido, era fantástico. Ele sabia com quem ele tava lidando. A gente sabia quem era o Eurico, mas ele sabia quem era a gente. Então, assim, hoje em dia não é tão assim. Mas naquela época era. E aí, o Eurico falou, me liga amanhã. Não, vou te ligar amanhã, meio-dia. Aí, tô lá no estúdio da Rádio Brasil. 11h59, toca o telefone, Eurico. Ele que me ligou. Mas você achou que ele ia ligar mesmo? Então, eu fiquei com medo dele não ligar, pô. Claro que eu fiquei com medo. O cara, no dia anterior, era o milésimo gol do Romário, ele devia estar cheio de afazeres. Ele me ligou. 11h59. E ele entrou no ar e ficou comigo uns 25 minutos no ar. Cara, foi fantástico, cara. Eu não tenho nada pra falar mal dele como jornalista, sabe? Nunca me prejudicou. Sempre me atendeu bem, me tratava bem. Então, assim, como jornalista, nada a reclamar. Sempre foi ótimo. E esse dia rendeu. Ainda gravei uma parte com ele fora do ar, depois pra minha monografia, nesse mesmo dia. Deu tudo certo, tirei 10 na monografia. E... Mas assim, a gente tá falando do Eurico, mas nesse dia do gol mil, você tava no campo também, não tá? Tava no campo. Você demorou muito a chegar no Romário? Então, eram só sete jornalistas credenciados pra ficar no campo. Que o Vasco queria limitar, por conta da importância do feito, pra não sujar tanto a imagem, né? Já existia um pouco de preocupação com isso. Hoje em dia, ninguém entra no campo. Naquela época, também, você não entrava. Você ficava ali do lado de fora, mas entrevistava antes do jogo. Já não tava podendo entrar. Foi na época que mudou. Eu comecei a trabalhar e ainda entrava no campo. E isso mudou em pouco tempo, eu já não podia mais entrar. Mas aí, eram sete. Eu, pela Rádio Brasil, o Antônio Carlos Duarte, pela CBN, o Rafael Marques, pela Rádio Globo. É, porque o Rafa foi o primeiro a chegar, né? É, ele junto com o Wagner Menezes, que era o setorista da Tupi, do Vasco. Éramos nós quatro. Tinha mais alguém pela Rádio Bandeirantes. Acho que era o Marcos... Era o Coelho. Não é o Marcos Coelho da Tupi, não. Era outro Marcos Coelho. E eu não tô lembrado quem mais tava. Acho que... Ah, tinha o Doutor... Tinha mais um. Tinha mais um. E aí, cara, foi uma guerra pra entrar no campo, né? O Marcelinho tava pela Bandeirantes. O Marcelinho é um dos primeiros a chegar, Marcelinho, em Carioca. Tava lá, credenciado pela Bandeirantes e entra no milésimo gol do Romário. Então, assim... Foi um dia muito, muito legal, cara. Porque poucas pessoas estavam fazendo parte daquilo. E eu, graças a Deus, tava. Então, assim, eu tenho foto lá no campo. Foto que saiu no dia seguinte. Isso é algo, assim, que eu guardei e vou levar sempre, né? Estar no campo no milésimo gol do Romário. Na hora que você viu o pênalti, você tinha certeza que ia sair o gol? Claro, pô. O Magrão não ia pegar aquele pênalti de jeito nenhum, cara. Primeiro que o Romário raramente errava pênalti. Segundo, porque, pô, tava o mundo olhando pra ele. Duvido que ele pegasse aquele pênalti. Não ia pegar. E foi pênalti? É, cara. Aí. Ah, vai que foi, né? Vamos dizer que foi. Eu achei que foi. No VAR de hoje em dia, seria pênalti com certeza. Vamos dizer que foi. É que o milésimo gol do Romário tinha em 2007, né? Em 2007, não se costumava marcar muito a ter esse pênalti. Mas hoje em dia, tu mudaria pênalti e cartão amarelo pro cara. Vamos dizer que foi pênalti. Não, foi. Não, acho não. É bom demais. Não iam deixar de dar. Tinha que sair aquele dia, cara. Na dúvida, cara. Pênalti. Tinha que sair o gol aquele dia. Já não tinha saído contra o Flamengo. Porque o Bruno fechou o gol, cara. Na véspera, no jogo anterior, eu acho que o Flamengo. E depois... O Romário faz um e quase faz o outro. O Bruno salva com o pé. Gilmar Ferreira veio aqui depois. E a Colmeia também conta essa história que o milésimo, na verdade, do Romário é contra o Flamengo. Sabe dessa história, né? Sei. Que depois acharam um gol não contabilizado, não sei o quê, que o milésimo vira o contra o Flamengo. Mas aí... Aí é papinho. Não tem mais o que fazer. Não tem mais. Tinha que ter contabilizado antes. Ficou marcado contra o esporte. Mas, pô, contra o Flamengo foi um jogaço. Foi um 3x0 que o Vasco joga muito. Nossa, o Leandro Amaral, aquele dia, destrói no campo. Ih, acabou esse corte? Então, calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário. E, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente está no arroba Fora do Jogo Cash em todas as redes sociais. Mas, pelo visto, estão expulsando. Então, vai, me ajuda aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí